Agora sim, a bola vai rolar, respeitado o minuto de silêncio, saída para o time da ferroviária. Começa o jogo em Araraquara. Vai pintar livre aqui na direita. A bola é para ele. Tem Fred dentro da grande área, ele fica pedindo um pênalti e o árbitro marca. Marcou. Penalidade máxima para o time do Fluminense, está marcado o pênalti Diego Almeida Real. Apontando a marca da Cal, pegou um toque de mão do Marcão dentro da grande área. O camisa número 9, não marca gol a 10 jogos pelo Fluminense. Vai autorizar o árbitro, a chance para o Fluminense abrir o placar do interior de São Paulo. Autoriza o árbitro, ele contra o Rodolfo. Lá vem para a bola, vem o camisa 9. Fred com toda experiência. Fred! Gol do Fluminense! É gol tricolor da Fonte Luminosa em Araraquara. Fred quebrando o jejum. Ele vibra, cerra o punho, comemora para um atacante que tem o ofício de marcar gol, vive de fazer gol. É muito importante balançar a rede de novo. Fred! Um para o Fluminense e zero para a Ferroviária. E todos vão lá, dá um abraço no Fred, porque quebra esse jejum aí, Zé Elias. É, quebra o jejum, faz um a zero, talvez facilite um pouquinho mais o jogo para a equipe do Fluminense. E aí o Fluminense vai ficar posicionado esperando a equipe da Ferroviária. Gerson roubou a bola, olha o Osvaldo, levou para dentro da área. Balança o corpo, ele toca atrás. Joga no Cícero. Bola passa pelo Scarpa, ele levantou a bola para a área. Fred, de peito, gol do Fluminense. Fred! Fred marcando o segundo gol dele no jogo. Ele manda de peito para dentro do gol do Rodolfo, olha aí. Fred, que categoria do camisa número nove. Desencantando o Fred no interior de São Paulo. Olha, estufa o peito como um super-homem e manda para o fundo da rede. O Fluminense faz dois a zero em cima da Ferroviária. Fred! Para quem não marcava dez jogos, está bom demais, meu amigo. E ele vai, ó, dar uma ilustrada na chuteira do Gustavo Scarpa, que mandou no peito do Fred. Dois a zero para o tricolor das laranjeiras, Zé Elias. Belíssimo cruzamento do Scarpa, um gol de oportunismo, né, do Fred, como vinha falando antes mesmo da partida. O Fred depende de jogadas, depende da criação das jogadas dos jogadores como, de jogadores como o Scarpa, como o Gerson, como o próprio Oswaldo. Vem Daniel, na primeira trave, passou a chance, olha o gol! Gol da Ferroviária! O time de Araraquara reage, Luan, zagueiro lá dentro da área. A Ferroviária acha um gol no finalzinho do primeiro tempo. Que jogo em Araraquara, o fã de esporte está acompanhando. Olha o Luan, dá um tapa na bola, tira do Cavalieri, chute um tapinha com o lado do pé. Tirando do goleiro do Fluminense, ele abre os braços e comemora. Um jogo que teve expulsão, um pênalti para cada lado. O jogador da Ferroviária perdeu um pênalti e consegue um gol no finalzinho do primeiro tempo. 2 a 1, e é um gol que a Ferroviária vai sobrevivendo e vai provocando a segunda partida no Rio de Janeiro, Zé Elias. Sem dúvida alguma, né? De vontade e de entender que é um jogo oficial, que não é um treinamento não. Olha, enfiada e bola, vai chegando lá dentro da grande área. Tiago Marques pediu lindulas, quem sabe agora vai fazer para fazer. Tiago Marques! Ele empata! Gol! Da Ferroviária! Incrível! Com o homem a menos, a locomotiva vai para cima e empata o jogo! Está tudo igual! Aí o lance, o Wesley acreditou, saiu do meio de dois, chutou o Cavalieri, deu rebote, ajeitou no peito ali o Juninho. Tiago Marques, empata o jogo, está tudo igual! Brilha a fonte luminosa! A Ferroviária empata o jogo! Tiago Marques! Dois para a Ferroviária, dois para o Fluminense, se agigantando a Ferroviária com o homem a menos. Encarando o Fluminense, um grande time do futebol brasileiro. Tiago Marques ganhou! Posição legal! Vai encarar a marcação do gol, Tiago Marques, olha ele, Tiago Marques, que golaço! Gol! Laço, golaço, golaço de Tiago Marques! Virando o jogo para a locomotiva! A locomotiva sai do trilho e atropela o tricolor! Olha o que está acontecendo nessa noite de quarta-feira em Araraquara, fã de esporte! Com o homem a menos, com 10 em campo, o time da Ferroviária vai para cima, empatou o jogo e agora vira, vira, vira para cima do Fluminense! Tiago Marques, o segundo dele no jogo! Com o biquinho do pé de três dedos, ele manda sem chance para a Cavalieri! Tiago Marques, camisa número 9! A locomotiva vira o jogo, explode a fonte luminosa, Zé Elias! Para fazer, eu volto a falar, para fazer o que o Henrique vem fazendo na zaga do Fluminense, eu sou mais o Marlon. O Marlon é muito mais jogador do que o Henrique, é um menino que o ano passado jogou, não foi culpado de todos os problemas da equipe do Fluminense. Para fazer o que vem fazendo o Henrique, põe o Marlon para jogar. A impressão que eu tenho é que eles não queriam jogar na partida de hoje. Foi um treino que não deu certo, pelo menos até agora. Aí vem o time do Fluminense. Jonathan, toca atrás, Douglas, boa bola para o Wellington Silva! Ele levanta, manda para o área e o desvio! Gol! Gol do Magnata! Magno Alves, aos 40 anos de idade, empatando o jogo para o Fluminense! Está tudo igual! Saiu do banco, o veterano, ele vai no segundo andar, ele sabe o tempo da bola, veja aí, ó. Ele sobe com categoria e manda para o fundo da rede. O Fluminense empata o jogo, está tudo igual! Wellington Silva, levantando para Magno Alves! Ele testa para o gol e manda para o fundo da rede. O Fluminense empata o jogo, está tudo igual! Eles fizeram, né, o Fluminense fez exatamente aquilo que o Levi estava pedindo. Toca a bola de um lado para o outro, abre a equipe da Ferroviária, bola na diagonal, o Wellington fez o cruzamento com a entrada de três ou quatro jogadores ali para finalizar a jogada. É o que o Fluminense tem que fazer. Vai terminar! Aí a bola no meio do campo! Toca a bola o time da Ferroviária! Levanta os braços! Termina o jogo! Daniel! Diego Almeida Real! Três para a Ferroviária! Três para o Fluminense! A Ferroviária com o homem a menos! O empate heróico da Ferroviária vai para o Rio de Janeiro! Provoca o segundo jogo! E solta o grito o torcedor da locomotiva!